Uma disputa de racha entre caminhões, isso mesmo, racha entre caminhões, provocou a morte de uma família no interior do Paraná. Pai, mãe e três filhos pequenos estavam no carro, que ficou irreconhecível. A família que mora na zona rural de Mamborê, no Paraná, voltava do supermercado, quando um caminhão bateu de frente no carro deles. Segundo testemunhas, quatro caminhões disputavam uma corrida na estrada quando um deles provocou o acidente. Eles eram todos conhecidos, haviam parado num posto de combustível momentos antes do acidente, então eles teriam iniciado essa competição. Os tacógrafos dos caminhões apontaram que eles estavam a mais de 100 km por hora, num trecho da BR-369, onde a velocidade máxima é de 80 km. Os quatro motoristas estão presos. A família foi enterrada hoje num clima de muita comoção. O único sobrevivente é um adolescente de 14 anos que não estava no carro. Esse caso trágico reforça as estatísticas que apontam. A maior parte dos acidentes acontece perto de onde as vítimas moram.